Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, assistente aqui presente, ouvintes da IBFM, todos bloqueiros, todos tenham uma boa noite. Eu quero iniciar minha fala agradecendo a Deus por mais uma vez estar aqui presente, cumprindo o meu TV. E quero mandar também um alô para algumas pessoas que fazem o rádio para nos ouvir. Lá na localidade da Serra, o senhor Zedildo, que toda semana, nem só ele, como várias pessoas, para ouvir nossas falas. E sempre eu ouvi a falas de vocês, sempre da opinião deles, nem só ele, como o senhor lá na volta, na localidade da Borda, José Pedro, conhecido por José Pedro, Jesse Val, Moisés, Borda da Casa Branca, Negro, de Abelado, todos os dias eles se reúnem lá na Borda do Senhor, Moisés, para ouvir agora as falas, cada um de nós. Então, tenho uma boa noite a todos, os ouvintes da IBFM. Sou presidente, eu quero aqui iniciar minha fala, falando mais uma vez que já foi aqui cobrado por algum vereador, por algum vereador fez uma matéria, o bloco que deixa comigo uma ajuda também, e está lá, já tem mais de 90 dias, um lixão que se encontra lá na frente do clube, nem só na frente do clube, como em outras ruas, lá na Rua Nova, lá no loteamento novo, de que as pessoas que fazem a limpeza, que trabalham na limpeza da empresa, que ama, curta limpeza de lixo, não põem aquele lixo. Então, está se acumulando cada vez mais, ficando o lixão, principalmente ali, próximo ao clube, que todos nós sabemos que hoje não é que pode nem estar queimando, juntar entulhos no fundo de sua casa, imagine nas ruas, que principalmente não pode nem ser queimado. O que eu vejo lá, como está lá, plástico, folhas, qualquer hora pode até uma pessoa chegar e botar fogo e causar até alguns danos, alguns vizinhos lá. Eu quero aqui voltar a falar de novo, a pedido de alguns moradores daquela localidade, que eu já cobrei aqui, sobre o caso daquelas pessoas que necessitam, são necessitados demais, que o pessoal disse ao amigo, que os moradores pediam que eu tomasse para o brato aqui, porque que a assistente social, a ação social, disse o que ela podia fazer para aquelas pessoas naquela casa, porque a necessidade deles é grande, estão vivendo, tem muita necessidade, tem alguns parênteses, mas às vezes as pessoas não têm condição de dar o suporte ao bem-estar deles, a alimentação eles dão, faz tudo certinho, mas as outras coisas, a casa está muito deteriorada, inclusive eu estava até conversando com a tia dela, deles, no domingo, e ela me sugeriu, porque falou que a gestão está dando esse material às pessoas, que olhassem por aquelas pessoas que têm problema mental, que eles têm até uma aposta, que eu podia até falar aqui, que eles têm uma aposta deles mesmo, que podia até tentar com esse material, ali se pudesse fazer uma casa para aquelas pessoas, para aqueles meninos, para voltar a eles. Mudar de casa, porque a situação deles moram lá, é difícil, não tem uma aposta, não tem nada, a situação, e os moradores estão sofrendo muito, os vizinhos. Então, me pedi hoje que eu tornasse para lá, então, que a gestão, junto com a ação social, veja o que pode fazer para aquelas pessoas, que são as pessoas que necessitam, que estão necessitando muito de ter um apoio, um apoio assim para melhorar a saúde deles, o bem-estar, porque por uma situação que tudo que a gente vê lá, a situação é precária, eles estão necessitando muito de uma ajuda. Então, quem mais pode dar uma ajuda hoje é, principalmente, a ação social, que tem um recurso, tem alguma coisa que pode dar para aquelas pessoas. Então, dele já está aí, que é o mercado. E eu quero dizer o velho do Alas, porque às vezes a gente cobra aqui, porque nós também somos cobrados. O senhor falou sobre algumas coisas, alguma ladainha de estrada, mas é porque nós somos cobrados e nosso trabalho é cobrar, atender a necessidade do povo, dependendo que seja realidade, que seja verdade, principalmente comigo, eu não venho aqui para falar o que não ouve. Hoje eu me ouvi umas coisas lá, depois eu fui ver, não estava acontecendo como me falaram. Então, inclusive, tem uma estrada lá, o vereador, que tem, não sei se o senhor conhece, uma estrada que eu já comprei aqui, a estrada que vai lá volta, fazendo a previsão, que vai até a valenda do Finado Raval, do Seu Zulemora, que, como eu já falei, que está sendo tapado os buracos com a carroça de boi. Desde quando choveu, já vai fazer três anos nessa gestão. Já fez, já vai fazer três anos, e até hoje nunca foi passada a patroa nessa estrada. É uma estrada que roda, passa caminhão, roda carros grandes, inclusive é uma estrada que toda semana o caminhão vai vir, vai buscar o gado, e surga a própria região, a própria feira do nosso distrito, do nosso povoado, do nosso sede, da nossa cidade, e toda semana, onde a gente pega gado lá, nós colocamos uma das estradas necessárias, aqui passa a patroa, nunca por que a gente fala, por que está acontecendo. Eu sei que tem outras estradas que foram passadas, mas essa já faz três, vai fazer três anos, e nunca foi uma patroa nessa gestão. Então, está aí, só vocês aí, para dizer por que ainda não passou nessa estrada. Eu volto aqui a falar também, essa semana eu ouvi, eu ouvi uma matéria no blog, deixa comigo, Macajuba, em relação ao falecimento do senhor Pedrão, o gado, responsabilizando as professoras, porque foram prestar solidariedade ao colega, a maioria delas todos trabalharam junto com o Pedrão, que era uma ótima pessoa, e eu acho que as pessoas, estão sendo apenas professoras, foram prestar solidariedade, e estão sendo até penalizadas. Eu acho que isso é um absurdo, é como eu já ouvi falar aí, em alguns blogs, e minha pessoa também, eu acho isso um absurdo, que não pode estar acontecendo isso, e quero deixar dito, a todos, durante o tempo, que eu faço aqui, existo, na vida política que eu vi, nunca havia falado acontecendo um negócio desse, as pessoas, e prestar solidariedade a uma pessoa, porque isso aí, penalizada por uma hora, ou talvez até um dia, de trabalho. porque ele foi uma pessoa que todas as pessoas gostavam, com um funcionário exemplar, tinha muita amizade, então eu acho que fez certo quem foi prestar a homenagem a ele. Além de ele ser um ótimo cidadão, é o último favor que cada um de nós podemos prestar a cada pessoa que venha ao, porque todos nós não falamos que todos nós um dia passaremos por essa fase, então cada um de nós vamos se necessitar. E na história de Macajuba, eu nunca vi acontecer o que eu vi nos blogs, o que está acontecendo com os professores. e por não ter mais nada a falar, eu quero agradecer a todos, ouvinte, todos aqui presentes, e desejar uma boa semana, uma boa noite a todos, e obrigado a todos.